Governo do Japão oferece a ambulância Hamutuk Tolulu-Racingualu para o Ministério do Saúde. Quarta-feira, Governo do Japão, o embaixador Timor-Leste, simbolicamente entrega a Sávia Careta no equipamento médico-balo para o Ministro do Saúde no secretário de Estado de Proteção Civil. Careta, o Governo do Japão apoia o Timor-Leste Hamutuk Tolulu-Racingualu o valor do orçamento Hamutuk Milão-Hat. O Ministro do Saúde é muito agradecido ao Governo do Japão do Japão e o apoio à ambulância do Timor-Leste que facilita o cidadão Nebe Moraz. Se o processo é o alfândido, o resto é o processo de delivery. E a vivenda, o embaixador do Japão do Timor-Leste, simbolicamente. Apoio, o Governo do Japão oferece pelo turno ao Governo de combate à pandemia Covid-19 na Sávia e o Timor-Leste. Ambulância 4-wheel drive form, o Rio-Leste do 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 Rio A ambulância e o Ministério do Saúde se entrega a proteção civil de apoio ao serviço de bombeiros e a situação de emergência de atendimento público. Enquanto a ambulância e o Ministério do Saúde, o município de San Olorá Silva, no raio de facilitar pacientes. Ezequiel Freitas, Domingos de Deus, RTT.